Você ia cantar uma música aqui pra gente? Ei, bota a música do VB, do DJ Dunga, bota no DJ Dunga, bota! DJ Dunga, bota! Sai dele, vai! Ei! Pera aí, chega a música, pera aí, pera aí, pera aí É, Bacô! Só você faz meu coração querer Eu já tive outros, mas não consigo descer O teu abraço é você que tem O teu desejo é você que tem Passa a beber, passa a beber se não for Mostra pra ele Eu tô com saudade Daquela cidadinha que não tem A biaba ali na churrasqueira pegando fogo O bato é duro, é carne demais aqui Piaba tá batendo pra pegar fogo Nonato só comendo e é isso aqui, ó A biaba! Olha o teuzinho! Olha o teuzinho! Olha o teuzinho! Olha o teuzinho! Olha o churrasqueiro da região do Maranhão! Piaba! Aqui é deus! Piaba o churrasqueiro, rapaz! Churrasqueiro! Aqui é pra tudo! Aqui é pra tudo! Aqui é pra tudo! Aqui é pra tudo, beleza! Aqui é pra tudo! Piaba! É churrasqueiro! Churrasqueiro! É churrasqueiro demais! Aí! Carne demais! Aí! Piaba é o churrasqueiro! O turma só ia comendo aqui, ó! Não, nada! Tá tipo aqueles gatos! Só de longe pra jogar o bote! Não, nada!